Música 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 Nós te bendemos para o reino de Deus. Amém! 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 Este dia, eu vou te empurrar a ouvir essa palavra e você fará muito bem. Amém. Amém. Este é o pastor David Doué. Então, pastor, o que você está fazendo hoje? Você está dizendo com a Bíblia? Eu passei um momento agrícola ao Senhor, um momento de meditação e de comunidade. Diz-me um pouco, a Igreja, o que a Igreja te dá para me? Eu veni ao Senhor. Em todos os dias, a Igreja não tem um jeito. A Igreja não recebeu cada mês. Mas o que a Igreja recebeu por semana, o que a Igreja recebeu por semana, é que a Igreja recebeu por semana. Para ir à casa, alguém recebeu 1.100. 1.100? Então, você recebeu 1.000 francs por semana? 1.000 francs por semana. Para toda a semana? Para toda a semana. Mas o resto é 2.100. E quanto a Igreja você faz? Bom... Não podemos dizer exatamente o que a Igreja recebeu por semana, porque a Igreja recebeu por semana, porque a Igreja recebeu por semana. Então, a Igreja recebeu por semana. E quanto a Igreja recebeu por semana? Bom... Na Igreja recebeu 1.000 francs por semana. E quanto a Igreja recebeu por semana, para que o Igreja recebeu por semana, para que o Igreja recebeu por semana, e a Igreja recebeu por semana, e a Igreja recebeu por semana. Mas com essa situação, não podemos dizer que o Igreja recebeu por semana. E como conseguiu pagar a Igreja recebeu por semana? Bom... É por graça do Senhor. É Deus que suscite o dinheiro, e a pagar o dinheiro. Então, concrètement, como Deus suscite o dinheiro? Bom... Porque... é bem certinho. Então, você recebeu por semana. Não, não. E os filhos... E os filhos vão à escola? Eles vão à escola. E como você pode pagar a Igreja? É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. É Deus que o coração, e não são os homens. E a chegada uma vez que o Igreja não foi para a escola, porque o Igreja recebeu por semana? Especialmente por semana. Foi muito difícil. Foi um mudança. A Igreja recebeu por semana. O Igreja recebeu por semana. E às vezes, o Igreja recebeu por semana. 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 Porque você não tem de maneira? Porque você não tem de maneira para prestar. Agora, o seu objetivo de prestar? Para a família, para o ministério? O Igreja recebeu por semana. 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 a fé para mim, meu coração crie bem forte, aleluia, quando eu vejo a bonté de Jésus. E tudo o que Ele fez para mim, meu coração crie bem forte, aleluia, quando eu vejo a bonté de Jésus. E tudo o que Ele fez para mim, meu coração crie bem forte, aleluia, glória a Deus, Ele é meu coração, meu coração crie bem forte, aleluia, glória a Deus, Ele é meu coração. Obrigado. Amém. Pastor, é muito feliz que nós estamos aqui. Amém. 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 D'accord, André. D'accord. Ok, vamos lá. Diz-me um pouco. Eu queria dizer tudo à l'heure, qu'est-ce que vocês pensam de Poise? Nós somos realmente fiel de Poise, de todas as pessoas que estão nos técnicas. Poise é para nós um apoio e todos os membros de Poise, e todos os que participam, eles são também nossos irmãos. Nós somos considerados como os parentes. Como podemos ver Poise? Agora, cada trimestre, você sempre recebeu a Poise? Sim, eles são engajados com nós, para nos ajudar cada três meses. Em todo caso, nós recebemos o que devemos nos revelar, que nós recebemos corretamente. Ok. E agora, quando, por exemplo, a lei de Poise arrive, como você vê isso? Qual é o que faz isso? Nós temos realmente um sentimento de joia, porque isso é uma outra condição de vida para alguns momentos. Porque, com o trabalho que nós fazemos, nós não temos de revelar por fim do ano. Não é que por semana, nós recebemos uma sombra de 1000 francs para toda a semana. E o resto, é a graça do Senhor que nos apoia. Então, em recebemos, por trimestre, esses tomes de dinheiro, nós chegamos ao menos a melhor condição de vida. Então, pastor, você está quase que você se enviaia assim? Sim, é. Então, ele vai... Eu vou... Ele vai todo muito mais... Então, tudo isso é... Tudo isso é... Docemente, de cima, de cima, de cima, de cima, da camisa que brilha... Isso é... Tudo isso é... Ele vai fazer... Ele vai levantar... Ele vai levantar a camisa. Olha... Olha... É bem lindo! Olha... Olha... Ele vai em uma camisa e tudo o nosso... Olha... É um... É um... Isso é o don do price. É um... Eu pedi muito. Olha... Você me disse que... Quando você colocou a camisa isso, todos os senhores do muní... Sim... Assim... Então, todos os senhores te adiverem? Todos os senhores fazem me ver! Porque... Isso me dá uma imagem de... Será que foi criada de Deus! Ok, vamos fazer um pequeno pranquismo. Mme, você é fiel de ser uma mulher de pastor? Eu sou muito fiel. Mesmo com as dificuldades? Isso vai. Em qualquer lugar, o Senhor não se encoraja. Tô ou tâno, eu vou fazer. Eu não me encoraja. E quais são os momentos difíceis que você teve no ministério? Eu fico. Eu fico. Em todo caso, o que eu te digo é muito difícil. Souvent, tu as des enfants. Se o se não 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 chega a morrer, tu já tias já comigo. Mas, com o Senhor, não pode não doutar. Se não pode não doutar. Então, se não é morrer. E para a morrer. E para a morrer. E para a morrer. Para a morrer. É para a morrer. Mas, comuente. Eu como malade, não havia nenhum ponto que eu estava no hospitalar, mas isso é a graça de Deus. E para o bebê? Para o bebê também, é a mesma coisa. Então, o Senhor, não se decoura. E agora, se alguém pode te ajudar, qual é o sujeito que você quer adressar? Bom, eu posso perguntar o bebê de meus filhos, e, ao menos, algo para a maison, para poder nourrir os filhos. Se os filhos são bem nourridos com a escola, não há problema. Souvent, a escola não é pagada? Sim, a escola não é pagada. Então, quando os filhos são filhos, os filhos são filhos, e os filhos são filhos, e os filhos são filhos, e os filhos são filhos. Nós, os filhos, chegamos a pagar os filhos de nossos filhos. Então, realmente, não é fácil. Mas com o Senhor, sempre precisamos. Então, é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. É eu que eu te agradeço. E, se você tem um palavra para os filhos? Para lhe falar de coração a coração? Ok. E, meu irmão Jim Nesson. Eu sou fiel, muito fiel de ter um filho como você. E, minha prião é que o Deus que você tenha um filho aqui em Côte d'Ivoire, como eu, e que seja sempre um filho como você. E minha prião é que, às vezes, eu escrevo as letras, mas eu não sinto de resposta. Mas eu preciso me responder. É isso, minha prião. Porque nós temos de cois de compartilhar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.